Para a galera que hoje está enrolada, eu vejo muita gente que ainda está enrolada, tá? Eu estou vendo o mercado aquecer, eu estou vendo as obras que retomarem, isso no Brasil todo, mas tem uma galera que ainda está enrolada. Qual é a primeira dica que você dá para esse pessoal que ainda está enrolado, que não tem um escritório lucrativo? Clareza, né? Acho que tem que botar tudo no papel. Tem muita gente que está na informalidade, está trabalhando tudo com a sua conta de pessoa física. Então, primeira coisa, ah, Lucas, eu não tenho uma empresa ainda, não tenho CNPJ, não sei se é o momento. Cara, separa duas contas. Hoje está muito fácil com bancos digitais, Nubank e tudo mais, você consegue ter uma conta só para a empresa, uma conta só para a pessoa física. Eu acho que você entender de onde está saindo o dinheiro é o primeiro passo. Depois você mudando os hábitos, porque custo é igual unha, você tem que estar cortando e você tem que estar administrando ali o que realmente está sendo gasto desnecessário. E ali você vai ter uma visão mais estratégica para você sair do buraco. Porque a estratégia para você sair do buraco, qual que é? Você parar de cavar, né? Tem que parar de cavar esse buraco aí e você sair desse buraco, entendeu? Então, tem uma clareza ali do que realmente está sendo negativo para o seu negócio crescer. E outra também, tem que ver o que é ego e o que realmente é estratégico. Porque... Como assim? Conta mais. Estou mantendo o escritório com custo fixo altíssimo e estou me afundando. Pô, realmente você quer manter esse escritório que o barco está furado só por ego? Ou você pode dar um passo atrás para dar três passos na frente amanhã, voltar para o home office, começar a organizar. Está falando do meu escritório não, né? Por favor. Meu escritório está lindo. Não, estou falando do seu não, pô. Estou falando que tem pessoas que tomam decisões às vezes no ego. Pô, o que vão achar? Vão achar que eu quebrei? Vão achar que eu voltei atrás? Então, assim, às vezes é muito mais ego que realmente estratégico. Porque hoje as empresas estão cada vez mais enxutas. Então, você pode ter sim uma empresa pequena. Tem uma arquiteta, cara, que ela é foda. Admiro pra caramba ela. Cara, ela trabalha de home office, trabalha com todo mundo remoto. E ela constrói grandes projetos. Então, realmente é posicionamento. Não é de você ter ou não ter. Estou falando, né? É sobre tamanho, é sim sobre profundidade. Isso que a gente tem que ter na visão. Então, no primeiro momento, a pessoa tem que avaliar, né? Ela tem que avaliar o negócio dela mesmo, não tem como. Tem que avaliar. E você está vendo o mercado se movimentando. Você acha que o mercado vai alavancar mesmo? Eu estou falando que 2020 é o ano. Você acha que é mais para o ano que vem? Como é que você está vendo a questão da movimentação da economia? Não só da sua região, Lucas. Porque você interage com pessoas do Brasil todo, né? A questão nível Brasil. Conta pra mim. Está melhorando. Só que a gente sempre tem que estar preparado também. Então, por exemplo, o mercado imobiliário, ele sempre é cíclico. Ele nunca vai ser em uma ascendência e vai embora. Então, vai ter momentos que a oferta e a demanda vão estar mais baixas. Tem muito apartamento para vender, um apartamento para desovar. Então, se você construir um apartamento novo agora, um prédio, cara, não vai vender também, porque os outros não estão vendendo. Então, é meio que cíclico a situação. Então, você tem que estar sempre tendo essa visão. Vai aquecer, porque já teve uma baixa. Então, a tendência é voltar ao pico. Só que vai chegar no pico e vai ter a baixa de novo. A gente tem que estar preparando para esses momentos, entendeu? Então, é uma visão de longo prazo. A visão de curto prazo, garanto, os próximos cinco anos vão ser decisivos aí para quem vai ficar no mercado ou não. Os bons vão ficar. Só que assim, quando a maré sobe, os barcos sobem juntos, né? Então, o mercado aquecendo, vão ficar os fungos ali. As crises são boas, porque derruba quem não teve profundidade. Aí, na hora do pico, pum, quando chegar a crise, quem se preparou vai ficar. Quem se preparou... E, Vické, você abriu seu escritório no meio da crise, né? No meio da crise. 2015, no meio da crise. E o povo, quando te chamou de maluco, não? Como é que foi isso? Ah, foi. Quando eu montei meu escritório, eu saí, trabalhava na Toda Skinny, como consultor de vendas na Toda Skinny. Uma boa empresa, né? Era uma boa empresa. Ganhava, até na época, relativamente bem. E, quando eu saí, meu sogro falou assim, cara, tem certeza? Você vai para o incerto? Você está no certo. Você vai para o incerto? Aí, eu falei, não, vou. Porque no sonho, não vou abrir mão. Vou correr atrás. E é isso, assim, eu sempre fui da seguinte filosofia. Eu vou fazer acontecer. Só que eu vi, cara, que sozinho você não chega em lugar nenhum. E sem conhecimento também, não. Então, não é só conhecimento, é sobre você aplicar o que você aprendeu. Então, aí foi virando algumas chaves no meio do caminho que você começa a entender. Não é sobre você se ocupar o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro. Mas, sim, de você realmente pensar no seu negócio como um todo. Não só por partes. Porque a gente se perde nas partes. Mas, quando você enxerga o todo, você acaba parando de desperdiçar energia e fazendo o que é realmente importante para o seu negócio crescer. Quanto antes você entender isso, melhor vai ser o jogo para você. E aí Obrigado.